Mercedão Vermelho Mercedão Vermelho Mercedão Vermelho Tu és minha casa, tu és meu hotel, tu és meu espelho Eu sou um caminhoneiro, no Brasil inteiro eu vivo a rodar Oh, meu carro é trocado, só ando pesado pra lá e pra cá Eu volto e vou, eu peço ao Senhor pra me proteger Porque o meu caminhão tem o meu coração esperando você Porque o meu caminhão tem o meu coração esperando você Mercedão Vermelho Mercedão Vermelho Tu és minha casa, tu és meu hotel, tu és meu espelho Mercedão Vermelho Mercedão Vermelho Tu és minha casa, tu és meu hotel, tu és meu espelho A vida de um caminhoneiro no Brasil inteiro é viver a rodar Rodando na Rio Bahia, na Churascaria, eu penso no Pará No, por subir gasolina, uma linda menina quis me conquistar Me convidei para o meu caminhão, pra ver meu coração junto ao seu badalá Me convidei para o meu caminhão, pra ver meu coração junto ao seu badalá Mercedão Vermelho Mercedão Vermelho Tu és minha casa, tu és meu hotel, tu és meu espelho Mercedão Vermelho Mercedão Vermelho Tu és minha casa, tu és meu hotel, tu és meu espelho Mercedão Vermelho Mercedão Vermelho Tu és minha casa, tu és meu hotel, tu és meu espelho Verônica 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 Me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor Verônica, eu quero dizer Eu já não sei o caminho Que devo seguir, seguir Seguir Felicidade, justiça e amor 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 Por que então Deus me deu Que deu Eu já não sei o caminho Pois no local Pois no local Pois no local confirmei a notícia Que deu-me alguém Nesta estrada Nesta estrada Nesta estrada maldita Foi-se a vida do meu bem Todos estavam com vida Somente o meu bem morreu Em desespero eu grito Eu quero morrer, meu Deus Em desespero eu grito Eu quero morrer, meu Deus Eu quero morrer, meu Deus Quem é que não chorar, meu Deus Quem é que não chorar por amor Quem é que não teve uma ilusão Digo isso porque aconteceu comigo Amei Amei, não fui amado, me enganei Entra, solidão E a casa é tua A arrasar com este homem soltedor Enquanto ela está feliz com o outro Pouco a pouco Pouco a pouco Pouco a pouco Está morrendo Pouco a pouco Por que será que eu sofro assim Ninguém na vida tem pena de mim Por que será que eu sofro assim 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 Quem é que não chora por amor Quem é que não teve uma ilusão Digo isso porque aconteceu comigo Amei, não fui amado, me enganei Entra, solidão, que a casa é tua Arrasa com este homem sofredor Enquanto ela está feliz com o outro Pouco a pouco, tá morrendo o coração Por que será que eu sofro assim? Ninguém na vida tem pena de mim Por que será que eu sofro assim? A casa dos meus sonhos É feita de ilusão E fique sempre feia de amor Amor e solidão A casa dos meus sonhos É feita de ilusão E fique sempre feia de amor Amor e solidão Eu sei que este sol E este sol, este sol Vai um dia aparecer Na luz que existe E entendo o olhar E o sol do amor Ohio E o sol do amor A alma sempre a te esperar Vindo ao crescer A caixa dos meus sonhos É feita de ilusão E vive sempre cheia de amor Amor que só me dão E o sol do amor nascer Virou para... Você vê meus olhos brilhando demais Mas meu coração vive sem paz Devido ao amor que sem piedade Outro rumo tomou Fui um bom rapaz Que não merecia esta ingratidão Eu vou por aí Sei que vou conseguir Quem me estenda a mão Do meu sofrimento Quem sabe sou eu Da minha amargura Quem sabe sou eu Da minha solidão E da minha dor Quem sabe sou eu Do meu sofrimento Quem sabe sou eu Da minha amargura Quem sabe sou eu Da minha solidão E da minha dor Quem sabe sou eu Esta canção Eu dedico para todos os amigos Que já teve um grande amor Na sua vida E hoje vive Sofrendo Na solidão Você vê meus olhos Brilhando demais Mas meu coração Vive sem paz Devido ao amor Que sem piedade Outro rumo tomou Que sem piedade Fui um bom rapaz Que não merecia Esta ingratidão Eu vou por aí Sei que vou conseguir Quem me estenda a mão Do meu sofrimento Quem sabe sou eu Do meu sofrimento Da minha amargura Quem sabe sou eu Da minha solidão E da minha dor Quem sabe sou eu Do meu sofrimento Quem sabe sou eu Da minha amargura, quem sabe sou eu Da minha solidão e da minha dor, quem sabe sou eu Bate coração, pode quebrar minha costela Bate coração, me mate de amor por ela Bate coração, pode quebrar minha costela Bate coração, me mate de amor por ela Você, meu coração, não aprendeu Que ela só quer maltratar você Tá lhe machucando toda hora Não chore por quem não lhe dá prazer Aprenda coração, ser mais você Não seja escravo da ingratidão A gente, por amor, também aprende Que às vezes é melhor a solidão Bate coração, pode quebrar minha costela Bate coração, me mate de amor por ela Bate coração, pode quebrar minha costela Bate coração, me mate de amor por ela Você, meu coração, não aprendeu Que ela só quer maltratar você Tá lhe machucando toda hora Não chore por quem não lhe dá prazer Aprenda coração, ser mais você Não seja escravo da ingratidão A gente, por amor, também aprende Que às vezes é melhor a solidão Bate coração, pode quebrar minha costela Bate coração, me mate de amor por ela Bate coração, pode quebrar minha costela Bate coração, me mate de amor por ela Bate coração, pode quebrar minha costela Bate coração, me mate de amor por ela Profutor, atenda minhas cartas Quero saber notícias do meu amor Sem piedade foi embora pra bem longe Me deixando de lembrança um retrato que restou Sem piedade foi embora pra bem longe Me deixando de lembrança um retrato que restou Profutor, quero que diga pra ela Que a saudade já tomou conta de mim Se ela demora voltar Tudo pode se acabar A minha vida vai ter fim Se ela demora voltar Tudo pode se acabar A minha vida vai ter fim Meu endereço vou deixar esclarecido Porque um dia ela pode me encontrar A minha rua é no bairro da saudade Casa da felicidade Se ela quiser voltar A minha rua é no bairro da saudade Casa da felicidade Se ela quiser voltar Se ela quiser voltar Se ela demora voltar Se ela demora voltar Tudo pode se acabar Tudo pode se acabar A minha vida vai ter fim Se ela demora voltar Tudo pode se acabar A minha vida vai ter fim Meu endereço vou deixar esclarecido Porque um dia ela pode me encontrar A minha rua é no bairro da saudade Casa da felicidade Se ela quiser voltar Se ela quiser voltar A minha rua é no bairro da saudade Casa da felicidade Se ela quiser voltar A minha rua é no bairro da saudade Casa da felicidade Se ela quiser voltar A minha rua é no bairro da saudade Casa da felicidade Se ela quiser voltar A minha rua é no bairro da saudade Já não sinto em teus braços O mesmo calor Já não sinto em teus lábios O mesmo sabor Tua voz já não tem a mesma ternura Teu olhar indiferente me tortura Onde está, onde está o teu carinho de outrora? Se já não me queres, amor Por favor, manda-me embora Não, eu não quero viver ao teu lado E nem quero o teu beijo gelado Detruíste os sonhos meus Vai, segue o teu caminho Dá outro o teu carinho Seja feliz Adeus Tua voz já não tem a mesma ternura Teu olhar indiferente me tortura Onde está, onde está o teu carinho de outrora? Se já não me queres, amor Por favor, manda-me embora Tua voz já não tem a mesma ternura Não, eu não quero viver ao teu lado E nem quero o teu beijo gelado Tua voz já não tem a mesma ternura E nem quero o teu carinho de outrora 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 Vai, segue o teu caminho Dá outro o teu carinho Sejas feliz Adeus Vai, segue o teu carinho Seja feliz Adeus Vai, segue o teu carinho Seja feliz Adeus Vai, segue o teu carinho Onde está você, meu bem? Que não lhe vejo mais Se você está sozinha Arrependida, sem carinho Volte que eu lhe dou mais Onde está você, meu bem? Que não lhe vejo mais Se você está sozinha Arrependida, sem carinho Volte que eu lhe dou mais Saiba que eu não fui o culpado Do nosso amor dá tudo errado A culpada foi você Quando eu dizia que lhe amava Você de mim muito zombava Deixou tudo acontecer Se hoje está Se hoje está Esperambulando Pela vida até chorando Sem saber o que fazer Saiba que eu fiquei sofrendo E muito mais De querendo Procurando por você Vejam só que coincidência Os acordes da guitarra Os acordes da guitarra Também clamam por você Onde está você, meu bem? Que não lhe vejo mais Se você está sozinha Arrependida, sem carinho Volte que eu lhe dou mais Onde está você, meu bem? Que não lhe vejo mais Se você está sozinha Arrependida, sem carinho Volte que eu lhe dou mais Saiba que eu não fui o culpado Do nosso amor dá tudo errado A culpada foi você Quando eu dizia que lhe amava Você de mim muito zombava Deixou tudo acontecer Se hoje está Esperambulando Pela vida até chorando Sem saber o que fazer Saiba que eu fiquei sofrendo E muito mais Me querendo Procurando por você Vejam só que coincidência Os acordes da guitarra Também clamam por você Onde está você, meu bem? Que não lhe vejo mais Se você está sozinha Arrependida, sem carinho Volte que eu lhe dou mais Onde está você, meu bem? Que não lhe vejo mais Se você está sozinha Arrependida, sem carinho Volte que eu lhe dou mais Onde está você, meu bem? Que não lhe vejo mais Onde está você, meu bem? Que não lhe vejo mais Se você está sozinha Onde está você, meu bem? 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 Que não lhe vejo mais Te encontrar Te encontrar Te encontrar Te encontrar Pra dizer que eu fui um tolo Pra dizer que só você é o meu amor Pra dizer que o meu caminho Tem que ser aonde você for Tem que ser aonde você for Só agora eu entendo Que não posso nunca Nunca lhe deixar Cada instante vou morrendo É preciso o amor lhe encontrar 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 Quando olho em minha volta Onde quer que esteja Eu sinto a solidão Vivo neste desespero E você não vem Por que razão? Minha vida está perdida Já nem sei pra onde Eu devo caminhar O meu tempo eu sei é pouco É preciso o amor lhe encontrar 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 Fui pisado, maltratado e abandonado Meu rosto está enrugado de sofrer por esse amor A minha vida tem sido o inferno Depois que esse alguém partiu e me deixou Já fiz de tudo, tentei até o suicídio Cortando os meus pulsos pra chamar sua atenção Fui socorrido por um amigo meu Mas nem no hospital ela apareceu Fui socorrido por um amigo meu Mas nem no hospital ela apareceu Meu Deus Arranque do meu peito esta dor Meu Deus Arranque do meu peito esta dor Seria o castigo ter que viver Sem este amor eu prefiro morrer Seria o castigo ter que viver Sem este amor eu prefiro morrer Meu Deus Meu Deus Arranque do meu peito esta dor Meu Deus Arranque do meu peito esta dor Sem meu castigo ter que viver Sem este amor eu prefiro morrer Sem meu castigo ter que viver Sem este amor eu prefiro morrer Sem este amor eu prefiro morrer Sem este amor eu prefiro morrer Sem esse amor eu prefiro morrer Sem este amor eu prefiro morrer Não sei se te vai conseguir Se te vai conseguir Alguém me disse que tu andas novamente De novo amor, nova paixão, toda contente Conheço bem tuas promessas, outras ouvi iguais a essas Esse teu jeito de enganar, conheço bem Pouco me importa que te vejam tantas vezes E que tu mudes de paixão todos os meses Se faz beijar como eu pensei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca um amor igual ao que eu te dei Conheço bem tuas promessas Outras ouvi iguais a essas Esse teu jeito de enganar, conheço bem Pouco me importa que te vejam tantas vezes E que tu mudes de paixão todos os meses Se faz beijar como eu pensei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca um amor igual ao que eu te dei Se faz beijar como eu pensei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca um amor igual ao que eu te dei E que tu mudes de paixão todos os meses Você me culpa agora Porque fracassou o nosso grande amor Se trocamos juras no passado eu lembro Mas por favor Mas por favor me deixe ser feliz Olha meu amor Olha meu amor Olha meu amor você me culpa agora Olha meu amor você me culpa agora Olha meu amor você me culpa agora Porque fracassou o nosso grande amor Se trocamos juras no passado eu lembro Mas por favor me deixe ser feliz Se às vezes os erros do momento Foi você também que despertou Não podemos consertar os erros Não podemos consertar os erros Vivendo por pena sem prazer Vá em paz e diga com amor Que seremos bons amigos sem rancor Vá em paz e diga com amor Que seremos bons amigos sem rancor Se às vezes os erros do momento Foi você também que despertou Foi você também que despertou Não podemos consertar os erros Não podemos consertar os erros Vivendo por pena sem prazer Vá em paz e diga com amor Que seremos bons amigos sem rancor Vá em paz e diga com amor Que seremos bons amigos sem rancor Vá em paz e diga com amor Que seremos bons amigos sem rancor Vá em paz e diga com amor Vá em paz e diga com amor Que seremos bons amigos sem rancor Vá em paz e diga com amor Que seremos bons amigos sem rancor Vá em paz e diga com amor Que seremos bons amigos sem rancor Vá em paz e diga com amor Deus Deus Aqui estou Aos vossos pés Para lhe pedir perdão Dos eros meus Deus Não respeitei a vossa lei E aquela que eu tanto amei Também a maltratei Deus Fui amado E não amei Os sentimentos de alguém Eu só brinquei Deus Mesmo Estar ferrado Atenda ao meu pedido Faz ela voltar Pra mim Pois Com o regresso dela Prometo Mudar Eu serei um senhor Com ela viverei Um imenso amor Deus Aqui estou Aos vossos pés Para lhe pedir perdão Dos eros meus Deus 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 Não respeitei a vossa lei E aquela que eu tanto amei E aquela que eu tanto amei Também a maltratei Deus Deus Fui amado Fui amado E não amei Os sentimentos de alguém Eu só brinquei Eu serei Deus Deus Mesmo isto Tanto errado Atenda ao meu pedido Faz ela voltar pra mim Pois Com o regresso dela Prometo mudar Eu serei um Senhor Com ela viverei Com o imenso amor Eu serei um Senhor Com ela viverei Com o imenso amor 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 Nesta longa estrada da vida É Mas o tempo secou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Ele é um exemplo da vida Para quem não quer compreender Mas vivendo e ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas vivendo e ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo secou minhas estradas E o cansaço me dominou Minhas vidas se escureceram E o final desta vida chegou Minhas vidas se escureceram Quando me conheceste Triste e desiludido Eu era realmente uma alma a vegetar Porque no meu passado De tantas amarguras Fiz juras e mais juras Para nunca mais amar Porém apareceste Tão meiga e tão cativa Como se fosse alívio Para minhas amarguras E eu não percebendo Que era falso, lenitivo Errei mais uma vez Que que quebrei as minhas juras Cheguei à conclusão Que todas são iguais Juraste ser sincera E não te queres mais A tua falsidade Foi mais uma lição Que servirá de exemplo Para o meu coração Quando me conheceste Triste e desiludido Eu era realmente uma alma a vegetar Porque no meu passado De tantas amarguras Fiz juras e mais juras Para nunca mais amar Porém apareceste Tão meiga e tão cativa Como se fosse alívio Para minhas amarguras E eu não percebendo Que era falso, lenitivo Errei mais uma vez E quebrei as minhas juras Cheguei à conclusão Que todas são iguais Juraste ser sincera E não me queres mais A tua falsidade Foi mais uma lição Foi mais uma lição Que servirá de exemplo Para o meu coração Cheguei à conclusão Que todas são iguais Que todas são iguais Juraste ser sincera E não me queres mais E não me queres mais Eu vejo quando ela sai Pra escola onde dá aula pras crianças E não tem mãe nem pai Nem sei como ela ainda está inteira Porque além de ensinar Tem também que ser amiga e companheira E quem jamais teve um lar O seu rosto me transmite o cansaço Que esta vida lhe faz Mas a sua vocação é bem mais forte Não deixa o ideal pra trás Sei que ela antes de ser professora Tem no coração A polícia, a ternura que eu preciso Há tanto tempo em vão Professora Eu amo você Professora Nem sei como lhe dizer Professora Eu quero o seu carinho Também sou como aquelas crianças Não tem ninguém Eu vivo sozinho Também sou como aquelas crianças Não tenho ninguém Eu vivo sozinho Perdão, Senhor Eu sei que venho pecando Por estar me apaixonando Por uma mulher casada Não tenho arrependimento Não tenho arrependimento De ferir o mandamento De vossa lei que é sagrada Perdão, Senhor Perdão, Senhor Eu emito este conceito Me achando no direito De amar e ser amado Que o amor tão grande assim Não deve chegar ao fim E jamais ser castigado E jamais ser castigado Perdão, Senhor Pela lei que eu não cumpri Pelo amor que eu escolhi Meu coração fiz assim E se este amor faltar Tudo pode se acabar Minha vida vai ter fim Perdão, Senhor Eu andava amargurado Pela rua desprezado Sem amigos, sem caminhos E agora esta senhora Já provou que me adora E corresponde ao meu carinho Dançarina Dançarina Me dá o prazer De dançar comigo Esta canção Vim aqui me distrair E prometo não sair Sem furar o seu cartão Vim aqui me distrair E prometo não sair Sem furar o seu cartão Dançarina Meu ex-amor Meu ex-amor De repente Me abandonou Tantas vezes me traiu Meu coração não resistiu Afinal, tudo acabou Oh, dançarina Oh, dançarina Oh, dançarina Oh, 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 oh Oh dançarina Eu gostei de você Você gostou de mim Nós queremos amar Não importa o que dizem De mim Eu sei, você sabe Que a humanidade é assim Falaram tanto de você Como falam de mim Eu gostei de você Você gostou de mim Nós queremos amar Não importa o que dizem De mim Eu sei, você sabe Que a humanidade é assim O importante é que eu gosto de você Não importa o que pensam Não importa o que falam O importante é que eu gosto de você Eu gostei de você Você gostou de mim Nós queremos amar Nós queremos amar Não importa o que dizem De mim Eu sei, você sabe Que a humanidade é assim Eu gostei de você Eu gostei de você Não importa o que pensam, não importa o que falam O importante é que eu gosto de você Levo a vida em serenata, somente a cantar Quem não me conhece tem a impressão de que eu sou tão feliz Mas não é isso não Se eu canto em serenata, é para não chorar Ninguém sabe a dor que sinto dentro de mim Ninguém sabe porque eu vivo tão triste assim Que eu fosse realmente muito feliz Não chorava quando canto, nem cantava para amavar meu pranto Levo a vida em serenata, somente a cantar Quem não me conhece tem a impressão de que eu sou tão feliz Mas não é isso não Se eu canto em serenata, é para não chorar Ninguém sabe a dor que sinto dentro de mim Ninguém sabe porque eu vivo tão triste assim Se eu fosse realmente muito feliz Não chorava quando canto, nem cantava para amavar meu pranto Não chorava quando canto, nem cantava para amavar meu pranto Não chorava quando canto, nem cantava para amavar meu pranto Não chorava quando canto, nem cantava para amavar meu pranto